Olá, meus queridos leitores e leitoras do blog Doces Receitas da Gabi. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês uma receita que muitas pessoas me pedem. É a receita de uma massa básica para pastel de forno. Essa massa vocês vão poder rechear como vocês quiserem. É só seguir a receita que eu vou mostrar de como preparar e de como modelar os pastéis. Vamos aos nossos ingredientes? Eu tenho aqui 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 150 gramas de manteiga ou margarina, 1 colher de sopa de vinagre de vinho branco, 1 ovo, água suficiente para dar liga na massa, aproximadamente 1 quarto de xícara, mas isso realmente depende da região que vocês estão, da temperatura que está a manteiga, e 1 colher de chá de sal. Vamos à preparação da massa? É muito simples. Eu tenho aqui a minha farinha de trigo já peneirada, a gente sempre peneira a farinha de trigo para evitar impurezas, e eu vou colocar o meu sal. E eu vou ver com a minha manteiga. Sempre que vocês virem uma massa que tem farinha de trigo e manteiga, vocês começam dessa forma. Colocou a manteiga farinha, e a gente vem aqui com os dedos, fazendo uma farofinha. A gente vai juntando e amassando a manteiga. Até virar uma farofinha homogênea. Bom, aqui, vocês veem que já formou a farofinha, tá? Agora a gente vai entrar com o ovo e o vinagre. E vamos misturar. Bom, agora que tá tudo misturadinho, né? O vinagre com o ovo e a nossa base de manteiga com farinha e sal, eu vou entrar com a água gelada até essa massa dar lida, tá? A quantidade de água vai depender de como tiver a sua massa. Então vai ser mesmo no olho. Essa massa aqui, ela ainda tá um pouquinho esfarelhenta demais. Se pegar na minha mão, ela não fica. Ela tá caindo. Então eu vou vir aqui com a água até encontrar o ponto que eu quero. Sempre aos pouquinhos, pra evitar que a nossa massa saia do ponto. E a gente começa a querer acrescentar mais farinha, acrescentar mais alguma coisa, e a gente acaba perdendo o ponto da massa. Coloquei um pouquinho de água. E vamos misturar até achar o ponto certinho da nossa massa de pastel de forno. Aqui, nem precisou de mais. Até porque eu sou do Rio de Janeiro, né, pessoal? Aqui faz um calor danado. Então aqui é mais fácil a gente conseguir dar liga nessa massa. Olha aqui. A massa do pastel de forno, tá? Assim como massa de quiche, de empadão, ela não deve ser sovada. Por quê? Eu não tô procurando elasticidade. Eu tô procurando crocância. Se a gente desenvolve o glúten, a gente consegue uma massa elástica. Então a gente não deve ficar sovando. Tá? O ponto da massa é esse aqui. A nossa massa está homogênea, tá? Mas eu não fico desenvolvendo. Tá bom? O que eu vou fazer aqui? Cobrir a nossa massa com papel alumínio ou papel filme e levar pra geladeira por 30 minutos. Esse processo é importante não só pro próprio glúten descansar, como pra nossa manteiga voltar a ficar numa temperatura que dê pra gente trabalhar. Porque a manteiga veio da geladeira, tá geladinha e conforme eu manipulo ela vai amolecendo. Se eu tentar trabalhar essa massa agora, eu não vou conseguir. Tá? Porque ela vai desmanchar. Eu preciso levar pra geladeira por 30 minutinhos pra conseguir trabalhar. Bom, pessoal, aqui eu tô de volta já com a nossa massa, depois de descansada. E eu tenho aqui o recheio, que no caso eu optei por um recheio de tomate seco com cream cheese. Mas vocês podem usar frango, palmito, enfim, o recheio que vocês quiserem. Aqui eu tenho um ovo batido, que eu vou usar pra pincelar e dar cor pro nosso pastel. E aqui eu tenho só um pouquinho de farinha de trigo, caso precise polvilhar a superfície pra trabalhar. Tá? Então vamos lá. Peguei uma bolinha de massa. E vou esticar. Com o meu rolo. Tá? Tô trabalhando aos pouquinhos, por uma questão de praticidade, mas se vocês quiserem esticar a massa toda e ir cortando, fica a critério de vocês. Tá bom? Vê mais ou menos a espessura que você quer. Lembrando que não pode ser nem muito grosso, que o pastel fique maçudo e nem muito fino pra ele não quebrar. Tá bom? Eu tenho aqui um cortador circular grande. Que eu trabalho o tamanho de pastar de forno com esse cortador. Mas se vocês quiserem usar um copo, uma xícara ou alguma coisa que vocês quiserem pra cortar de forma redonda, vocês que sabem. Fiz aqui meu corte de massa. Vou abrir só um pouquinho com meu dedo pra colocar o recheio. Vou fechar. E vamos unir bem as pontinhas do nosso pastel. E agora vamos fechar com um garfinho. Isso aqui é bom, pessoal, porque isso evita que o nosso recheio pule pra fora, tá? Quando a gente estiver levando pro forno. Agora eu vou colocar na minha travessa, que eu vou assar. Não precisa untar, tá? Pastel de forno não gruda. E vou passar um pouquinho de ovo batido. Pra dar uma corzinha. Agora eu vou repetir o processo com todo o restante da massa, todo o restante do recheio e a gente vai levar pro forno. Bom, pessoal, já tô de volta. Agora com os nossos pastéis de forno já assados e prontos só pra gente degustar e se deliciar. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. E beijos super doces da Gabi. E aí E aí